Mudar de profissão nunca foi problema para o Cleiton. O jovem músico já teve estúdio e até uma metalúrgica. Mas há cerca de um ano mudou radicalmente e decidiu se dedicar à produção de hortaliças. Tenho essa paixão por verduras, por plantar, eu resolvi apostar. Primeiro no negócio de peixe, de peixe e planta. Aí depois com o tempo passando e vai se adequando, eu mudei para hidroponia. Uma forma comercial mais garantida para se produzir. No começo, Cleiton chegou a investir 15 mil reais na criação de peixes. Mas como o negócio não foi para frente, ele teve de se adequar. Hoje tem duas estufas montadas em lotes vagos do bairro Pinheirinho. A venda é feita diretamente ao consumidor. Aqui é a casa da minha mãe. Ela faz a venda direto para o consumidor final, no caso. As pessoas passam na rua aqui e compram dela. Tem a plaquinha dela. Ela faz a venda aqui mesmo, na estufa. É a produção de duas mil plantas. E não sobra planta para a gente oferecer para o mercado, oferecer para uma mercearia. O verão é a estação mais difícil para quem produz hortaliças em estufas. Pela quantidade de pragas e a diminuição na produção. Em contrapartida, a procura é maior. Por isso, o produtor resolveu investir na hidroponia, em que as plantas recebem os nutrientes por meio de uma solução distribuída em canos de PVC. Apesar do pouco tempo na atividade, o produtor já almeja outros patamares. A expectativa é grande ainda. A gente sonha. Tem fé, força espiritual. Tchau, tchau, tchau.